Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 365, terça-feira, 8 de outubro. Bento vai até a casa de Pendleton, atrás de novidades sobre o projeto de sua perna mecânica. Esther pergunta a João e Poliana quem é Deus e as crianças estranham a pergunta. Durval encontra Luciano, um velho conhecido, em sua padaria e os dois colocam o papo em dia. Sérgio não acredita na mudança de Valdisney. Lorena pede que os meninos do clubinho escolham entre ela e Esther para permanência no grupo. Mirella descobre que Luca estava fingindo estar machucado e pede para o menino ir embora. Valdisney pede a Roger uma oportunidade para ser assistente na ONZE. Na casa de Durval, a família briga entre si devido a problemas de convivência. Pressionado por Esther, Pendleton conta um pouco da história da menina para que ela possa compartilhar com seus amigos quando questionada. Assustada com o problema no braço de Sophie, Ruth fica apreensiva quanto às pernas mecânicas de Bento. Luisa e Fernanda discutem. Yasmin ajuda Luide a repaginar seu visual. Brenda pede que Jeff mantenha os problemas de sua mãe em segredo. Tchau. 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 Tchau.